Ontem à tarde, por volta das 15h20min, na Avenida Tupi, aqui em Pato Branco, a condutora desta motocicleta acabou se desequilibrando e caindo. O SAMU e Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência. Pelo relato do pessoal, a motociclista estava trafegando atrás de um caminhão e um veículo. E o veículo acabou parando para o caminhão manobrar e ela se atrapalhou e acabou caindo. A princípio, uma vítima só, feminina, com escoriações pelo corpo e acabou batendo a boca no asfalto, porque ela estava com aquele capacete aberto e acabou fazendo uma contusão ali na parte da face. Mas, a princípio, é uma vítima a ferimentos leves.